Quanto mais eu vejo em te deixar Mas eu sinto que não posso E eu já me perdi na sua vida Quanto mais o que eu devia Quanta noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que me amo Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Do ser de alegria Pois eu lhe amo Já não consigo esquecer as tolices Você diz nessas horas Já tretei mas não posso Eu tenho a impressão O amor que existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me ababora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda O medo de ficar mais me ababora E eu me desespero O medo de ficar só me ababora O medo de ficar só me ababora Estão perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Você pra mim foi um sol De uma noite sem fim Me acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrei de casa Um acaso bem marcado Em cartas de garoto Em cartas de borrador Meu amor, esse amor De cada história sobe a mesa É assim Sinto o destino que surprez Ele nos preparou Ele nos preparou Meu amor Esse amor estava escrito Nas estrelas Tava-se Ele nos preparou Ele nos preparou